Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Analistas Quant. Neste vídeo nós vamos aprender uma funcionalidade muito importante aqui dentro do nosso MetaTrader. Eu em um vídeo passado já ensinei como é que a gente muda a cor desses candles, como é que a gente customiza os candles de alta, de baixa, doge e também tira essas grades do nosso gráfico. Enfim, já fiz esse tipo de vídeo que está aparecendo aí no card para você. Só que neste vídeo eu vou mostrar para você como é que eu deixo padrão. Toda vez que eu abro um novo gráfico assim, abrir um novo gráfico, aparece essa configuração de cores de candle, de grade, né? E, por exemplo, eu vou abrir outro, aparece o mesmo padrão. Só que, eventualmente, eu não quero que apareça sempre essa configuração. Eu quero que, por exemplo, apareça sem essas grades. Então, eu posso vir aqui, ó, remover grades ou apertar um Ctrl G. E eu quero que tenha outras cores. Só que toda vez que eu clique em um novo gráfico, uma nova janela do gráfico, apareça a configuração que eu vou setar e vou mostrar para você agora, né? Então, como é que eu vou setar isso aqui? Eu quero primeiro sem grades. Depois eu vou querer as propriedades com as seguintes cores. Eu vou botar a barra de alta aqui como sendo cor verde. Vou pegar esse verde limão. Vou pegar a barra de baixo como sendo vermelho. Vou pegar essa vermelha aqui, ó, esse red. Candle de alta aqui, eu vou botar verde, né? Que isso aqui é o candle em si, é a corzinha do candle. Então, aqui eu vou botar esse verde limão. Candle de baixa, eu vou botar vermelho. E o gráfico de linha, que é quando aparece um doji, né? A condição, eu vou deixar o gráfico doji aqui de blue. Só para a gente ter essa referência. E agora vamos salvar clicando em OK. Pois bem, agora já temos aqui a representação dessas nossas cores. Vou mudar os timeframes, olha. Quando temos doji aparece com a cor azul. Bem em destaque, né? Bem fácil de perceber isso aqui. Mas, eu agora vou fazer o seguinte. Vou mostrar para você o problema que aparece, né? Quando eu quero um novo gráfico, olha. Eu quero um novo gráfico e o que é que eu vou ter? Que fazer a mesma coisa ou usar o template referente a esse daqui que eu acabei de fazer, né? Essa configuração. Então, eu vou primeiro salvar esse template aqui, ó. Que é nesse campo, ó. Templates modelo. Então, eu venho aqui e boto salvar template. E esse template eu vou salvar com qualquer nome. Vou botar aqui, ó. Rafael. TPL. Que é o template de Rafael. Pronto. Então, está com ele aqui. Agora, eu vou abrir outro gráfico. Tá aqui, ó. Deixa eu abrir um novo gráfico. Só para você ver que já veio com essa configuração, né? Não veio com o template que eu quero. Então, eu vou aqui. Clico com o botão direito em cima do gráfico. E depois vem templates. E carregar template. Então, eu vou carregar esse Rafael template. Pois bem, apareceu. E se eu agora abrir outro gráfico, vai aparecer diferente. Aí, qual é o meu objetivo? É deixar sempre com esse mesmo template aqui. Independentemente do gráfico. Toda vez que eu abrir uma nova janela do gráfico, aparecer já com essa configuração. Já com todo esse setup aqui. Então, como é que eu faço para toda vez que eu abrir um novo, não precisar ficar carregando o template dessa forma? Template. Carregar template. E tem que colocar esse Rafael. A maneira de fazer isso é bem fácil. Você, no caso, vai precisar criar um template padrão. E para criar um template padrão, você vai precisar, basicamente, pegar, né? Clicar com o botão direito. Vou até aqui em templates. E salvar como se ele fosse um padrão aqui, ó. Salvar template. E para ele ser salvo de forma padrão, eu boto default aqui, ó. Default. Ou seja, de default. Default significa padrão em inglês. Então, eu tenho que escrever dessa forma. Botar ponto TPL. Já tá, né? E se eu salvar com esse nome, atenção, precisa ser com esse nome, eu agora pedir para abrir outro gráfico, ó. De maneira mágica, já vem com esse template salvo, tá vendo? Olha só. Eu não preciso mais me preocupar em ter que salvar, né? Em ter que abrir aqui, ó. Em ter que abrir o template, carregar o template com o nome, né? Rafael TPL. Não precisa mais que ele já está sendo utilizado como padrão. Então, basicamente é isso. Você vai e salva com o nome default. Então, se eu vier aqui, agora em template, salvar template, eu vou modificar esse nome default, né? Se eu não quiser mais que apareça dessa forma, basta só eu renomear isso, tirar o nome e apagar isso aqui e colocar outra coisa, como eu fiz assim, ó. Então, agora ele vai parar, né? Salvei, no caso aqui. E agora, pois bem, se eu abrir um novo gráfico, vai vir o template padrão aqui do MetaTrader, tá entendendo aí? Então, agora você pode salvar seus templates com a formatação padrão, desde que você bote a palavra-chave reservada nos seus templates, chamada de default. Tudo ok? Espero que tenha gostado do vídeo, dessa dica aqui. Inscreva-se no canal. Ative as notificações para ficar sempre por dentro de novos conteúdos, tutoriais e facilidades, utilizando aqui a plataforma MetaTrader e a linguagem MQL5. Até a próxima. Se você for parte, você vai deixar um pouquinho mais divertido. Até a próxima. E aí